O que é, garota? O que você tá olhando? Quer mel picolé? Moça, faz tempo que eu nunca comi picolé. Você pode me dar um pedacinho? É mesmo, garota? Faz tempo que você não come, é? É, moça, é. Parece que tá tão gostoso. É uma delícia. Tá mesmo. E olha só, eu tenho outro. Nossa, nossa, que legal. Você quer? Quero, quero, quero muito. Achou mesmo que eu ia te dar? Hum, tá tão gostoso. Ai, que delícia. Pessoal, isso é justo. Ela tinha dois picolés e ela comeu os dois e não deu nenhum. Comente aqui abaixo. Tchau.